Olha! Eu te li? Eu te li? Ai, ai, ai! Eu te li! Não, não, Eva! Não, não, por favor, Eva! Por favor, Eva! Ai, 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 ai! Eva! Ai, ai, ai! Tirei! Tirei! Aiinei! Tirei! Tirei tira! Tirei tira! Certo? schon! Kestira! Tirei tira! Tirei tira! Pode falar assim, não tem mais não. É.